Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Hoje nós vamos fazer um duelo! Ração Premium Especial versus High Premium! Será que isso é possível? Será que uma é melhor que a outra? Ou elas são a mesma coisa? Só que uma está em inglês e outra em português? Muita gente tem essa dúvida e o vídeo de hoje é para te falar sobre isso. Outros ainda acreditam que a ração High Premium seria uma Super Premium. E vou te trazer o caso real de duas rações que uma usa Premium Especial e a outra usa High Premium. Nesse vídeo tu vai ficar entendido e nunca mais vai ter dúvida do que é uma ração Premium Especial e o que é uma ração High Premium. Aproveita e já deixa o teu like. Tu sabe que eu não sou patrocinado por nenhuma empresa para mim poder continuar com essa série das rações e sendo independente. Compartilhe esse vídeo para todo mundo que tem cachorro e te inscreve no canal, porque tem muito vídeo sobre rações e adestramento chegando. Aproveita e já olha a nossa playlist aqui. Aqui tu vai encontrar várias e várias rações que a gente já comprou, já deu para os cães ou analisou e emitiu opinião para que você compre uma melhor ração da próxima vez. Então, pessoal, muita gente com essa dúvida. Muitos inscritos aqui me comentando, professor, eu comprei uma High Premium, uma Super Premium muito top, usando o mesmo significado para Super Premium e High Premium, mas será que elas são a mesma coisa? Outros disseram, professor, eu comprei uma High Premium porque é muito melhor que uma Premium Especial. Será que eles estão certo? Outros me disseram, professor, High Premium e Premium Especial é a mesma coisa? Tu já teve essa dúvida? Comenta aqui. Você sabe que eu não sou de enrolar, comigo é sem asterisco é direto. Então, pessoal, Premium Especial e High Premium é a mesma coisa. Quando você compra uma ração Premium Especial ou uma ração que diga High Premium, você está comprando duas rações de uma mesma categoria. Qual categoria, professor? Premium Especial. Pronto, falei! Isso foi uma jogada de marketing de muitas empresas, porque quando o indivíduo lê High Premium e a gente costuma ler só o High. E o que o High parece? O High parece Super. Daí a gente já pensa, ou é melhor que uma Premium Especial ou então ainda é uma Super Premium. Então isso foi uma jogada de marketing usar termo inglês. Que rações que usam isso, professor? Vamos falar de uma muito famosa. A Grand Plus Choice, a Grand Plus Menu, a Grand Plus Gourmet, como tu pode ver aqui, usam o termo High Premium. Mas elas são, na verdade, uma Premium Especial. Só que optou por usar o inglês ao invés do português, ou seja, dá uma embananada na cabeça de muita gente. E muita gente ainda pensa que essa ração está ao nível acima da Premium Especial. O marketing, entendeu? E eu também me pergunto, por que não usar somente o Premium Especial? Como não tem uma regulamentação por parte dos órgãos competentes, a empresa pode usar Premium Especial, pode usar High Premium. Daqui a pouco vai surgir uma outra nomenclatura que vai significar até a mesma coisa. Ninguém fiscaliza, tudo tá solto, a marca pode vir e colocar o que quiser. Vou te mostrar agora uma marca que não usa, por exemplo, o High Premium, mas é Premium Especial, como é o caso da Max. A Max é uma ração que é Premium Especial e ela usa o que? Premium Especial. Por falar na Max, espera que daqui a pouco vai ter uma análise sobre ela. E o bicho vai pegar. Pronto, falei! Então agora que tu já sabe, tintim por tintim o que que é uma e o que que é outra, compartilha pra todo mundo que tem cachorro. Porque às vezes as pessoas não dizem, eu não sabia, professora, eu não sabia. Mas muita gente tem essa dúvida. Bora lá compartilhar e ajudar essa galera a entender mais de ração. Aproveita e deixa o teu like, porque eu não sou patrocinado por nenhuma empresa. Pra continuar sendo independente e poder falar sempre a verdade pra você. E descreve! Não vai querer perder nenhum review de produto de ração, nenhum vídeo sobre cachorro, né? E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro...